Música Santiago de Cacém, King Sequoia, a tour King Sequoia Hoje vou estar aqui, minha primeira vez Disseram-me que o público aqui é muito top Vamos rebentar com isso Normalmente, easy Música 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 O que é certo? Muito bem Para mais nós Cuidado assim Você vem Tu és muita areia para o meu caminhão Tragar em! Tragar em! Tragar em! Tragar em! Ela diz que me ama mas sei que não Até fiz bem mas é igual porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso é que isso não pode ir além Então vamos acabar em! Vamos! Deixar de ser ao trabalho Não tem porquê existir no erro Até porque ninguém era ferro Não! Nós vamos ficar por aqui Hey! Oh 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 A nossa história chegou a vir Não! Nós vamos ficar por aqui Hey! Oh 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 A nossa história chegou a vir Risera! 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 olması Muito obrigado! E para não piorar este erro Não vamos inventar só Mas vamos ficar por aqui